Eu sou a Laíde dos Anjos, do povo Arapião, da aldeia São Pedro do Murusi, no rio Arapiões. Então, eu estou aqui para falar um pouco sobre a nossa ida à Brasília no acampamento Terra Liga e como é que a gente é indicado para participar desse grande evento. Então, a gente se encontra em Santarém, onde as lideranças são indicadas a participar. As lideranças e também os estudantes acadêmicos da UFOPA, onde eles participam também das ATLs em Brasília. Para a gente vir da nossa aldeia até Santarém, a gente vem de Barco, a região do Tapajós e do Arapiões. E Planalto e da Flona vem de carro para poder se encontrar em Santarém, para poder seguir viagem. E antes de a gente viajar para Brasília, a gente se reúne, faz um grande ritual, invocando a Deus Tupã para que nos proteja, os encantados, os espíritos dos mortos também, para que nos acompanhe na nossa viagem. Pois sabemos que durante a viagem nós temos muitos desafios e a gente faz esse ritual na hora de sairmos para a viagem. Então, na viagem a gente encontra vários obstáculos, como acidente, como problemas de ônibus no transporte. Então, a gente fica ilhado no meio da estrada e também sabemos que a gente corre muitos riscos, principalmente as lideranças que são ameaçadas de mortes. E a gente vai com todo cuidado e cautela para que a gente possa chegar nesse ponto em Brasília. Música Temos que levar tudo agendado para chegar até Brasília, nos órgãos onde a gente vai fazer as nossas audiências. E o que a gente tem de bom nessa viagem? Lá em Brasília a gente encontra muitos parentes, muitos povos, a gente conhece muitas pessoas que nos apoiam. Apoiam o movimento indígena não só do Baixo Tapajós, mas também como a nível Brasil. Porque nós sabemos que a luta de nós aqui do Baixo Tapajós é a mesma luta de vários povos aqui do Brasil também. Como também as lideranças não só do Baixo Tapajós, mas muitas outras lideranças dos outros povos que também sofrem ameaça. E o nosso objetivo lá é sempre reivindicar os nossos direitos que sabemos que temos por garantido na Constituição Federal. Enquanto muitos não reconhecem as autoridades. Mas nós conhecemos os nossos direitos e vamos em busca para que nós possamos ter a nossa vida digna aqui nas nossas aldeias. E também conhece vários povos e várias lutas também. E ao retornar de Brasília, do acampamento, a gente vem mais fortalecido pelos nossos espíritos, pelos nossos ancestrais que vêm de lá. E para a gente vir chegar nas nossas aldeias e trazer boas notícias. Porque nós nunca, a nossa vida à Brasília, nunca nós voltamos de mão erratada. Sempre nós voltamos com a nossa vitória. E essa vitória a gente luta constante nas nossas aldeias e por isso que nós vamos em busca delas. E isso é muito gratificante para nós, povos indígenas, porque a gente nunca cruza os braços. A gente sempre está disposta a lutar até o fim. Música